Oi, oi estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de game, que no caso o jogo é PK-XT PK-XT, e eu quero muito gravar pra vocês, só deixa eu abaixar um pouquinho o som porque daqui a pouco agora é todo estrondado, tá, e aqui de notificações aqui, pronto, então gente, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se não for inscrito e ative o sininho de notificações, tá, e compartilhe com seus amigos o meu canal, bora lá, vamos lá, bom por que que escolheu o time, porque tipo, tá, um negócio de escolher time, como se você gravar de zero, gente, desculpa aqui pelo anúncio, gente, do céu, eu odeio isso, eu odeio pra esse anúncio, meu, tá parado, muito bom, não tem nada, pessoal, comenta aí que vocês já viram as ferramentas, pessoal, então vamos impar ali alguns pés de banana, vai para tentar de novo, para não consumir no dia, porque eu gosto de sempre virar alguma coisa assim, vai consumir, aí, pessoal, eu vou limpar, para com essa área de banana todinha aqui para mim, e eu vou mostrar o que vocês acham que estão aqui, e eu vou mostrar o que vocês acham que estão aqui, e eu vou mostrar o que vocês acham que estão aqui no canal, como eu estou trazendo PKXD, vou trazer PKXD+, talvez eu traga Avatar World, Toka, Yoya Time, Brawl Stars, deixa eu ver o outro que eu tenho, Good Pizza, acho que são esses que eu tenho, Mega World, enfim, eu vou trazer vários jogos, gente. Tomara que a Yoya não saia, né, o jogo, porque pelo amor de Deus, ai, se travou, eu vou ter que escolher o time de novo, afim, afim, bom, gente, então bora lá, né, eu vou mostrar tudo para vocês, é, enfim, peraí, para eu não andar assim, Cadê o meu veículo? Para quem quiser abaixar, ui, meu Deus, para quem quiser jogar, o nome é PKXD, tá bom? Como eu disse no início, ele é um jogo de criar o seu mundo, tá vendo, o mundo, várias casas, eu vou mostrar a minha casa para vocês, você pode criar seu personagem, porém, você tem que ter gemas, dinheiro, entendeu? Olha, uu, lalá, rachotão, e não é preciso ter veículo, gente, é só se você quiser, né, e nesse jogo tem várias caixas secretas onde você pode ganhar o dinheiro, gemas, eu não sei se ainda tem mais, porque eu parei de jogar por muito tempo, mas tudo bem. Ó, gente, a minha casa é assim, esses negócios, essas mesinhas, já veio, porque é tipo uma lanchonete, tá? Aí, aqui é um negócio, né, que você tem que fazer para a lanchonete, é isso, olha, aqui tem a roupa de você, da culinária, e eu... Ai, travou minha voz, gente. E tem várias coisas aqui, gente. Primeiro, eu vou mostrar tudo, todo o mundo para vocês, tá? Todo o mundo para vocês. E se vocês quiserem se agradar, né, aí abaixar, aí vocês já sabem o que tem nesse mundo. Aqui, gente, quando você tiver lá alguma casa, que no caso é essa, é a sua casa de início, é essa daqui, gente, pequenininha. Aí, tipo, calma aí, gente, deixa eu só ir para cá, porque para esse negócio não ficar me abusando. Aí você vem para cá para comprar casas, aí, tipo, você toca nessa casinha onde tem o símbolo do dinheiro, aqui em cima, aí aqui tem várias casas, gente, várias casas. Mas lembrando que esses valores não vão ficar para sempre, pode mudar, enfim, pode mudar durante algumas atualizações. E é isso, gente, eu queria muito essa casa foguete. Só que tem muita gema, né, gente? Não tenho paciência para juntar, porque é isso, ó. Tem várias coisas boas, várias casas. Ou, se não, vocês vão tocar no dinheiro, no dinheiro não, no mais, que está no dinheiro ou na gema. E vai aqui onde tem casas. Aí você pode comprar casas, só que, porém, não tem todas as casas que tem aqui nesse primeiro que eu mostrei. Aí, gente, vou mostrar. Aí aqui, arrodeado por você, tem várias casas de outras pessoas que estão jogando. Aqui tem uma torre, que você pode ver o mundo do PKXD inteiro. Deixa eu entrar aqui para vocês. Aqui, gente, ó. Na verdade, o mundo inteiro não, ó. Aqui tem as casas que você pode ver de longe, dali. E a outra cidade não dá para ver porque está tampado, por causa da atualização. E agora, bora... Eu tenho como subir, gente. Vamos subir. Ó, gente. Que legal. Ó. Deve ter uma caixa secreta ali, gente. Tá vendo esse negócio que está passando? Deve ter uma caixa secreta ali, mas, porém, não vou ir. Tá. Que bug foi esse, meu Deus? Tá. Tá. Eu acho que foi um bug porque não escorreguei. Só do nada aparei aqui. Mas tudo bem. Corrida. Corrida onde? Pelo amor de Deus. Onde ele corre, gente? É para a corrida. Ai, gente. Eu não sei. Bora lá para o outro mundo. Ai, gente. Aqui nesse celular. Espera aí. Nesse celular tem, tipo, mensagem. Que, tipo assim. Que é, tipo, onde os youtubers... Ai, meu Deus. Fica aqui, por favor. Gravam e mostram aqui os vídeos que eles fazem. Entendeu? Que eles postaram. Aí aqui tem aonde você cria o seu personagem. Só que logo de início você pode criar. Mas se você quiser mudar alguma coisa, ó. Tem vários rostos. Tem várias cores. Tem armaduras. Essas roupas assim, armaduras não. Essas roupas de combinações. Aqui tem armaduras. Porém, tem que comprar todos. Tá bom, gente? Comprar não, né? Todos não. Comprar o que você se agradou. Aí aqui também tem emotes, cabelos, roupas, shorts, chapéus, fones, luvas, sapatos, óculos, máscaras e bolsas, tá? Aí também tem esse negócio de pet. Só que eu não tenho porque eu ainda não tenho pet. Esse negócio de amigos. A sua localização. Pra você mudar, né? Foto. A sua rede social, né? No jogo. Jogos dentro do jogo. A comunidade. Tá pra ver os vídeos. Esse negócio de adesivos, gente, ó. Pra você coletar os adesivos. Do seu álbum. É. Aí aqui também tem as configurações. Compras. E aqui deve ter outras coisas que acrescentaram. Esse negócio aqui, eu não sei o que é. Esse negócio de festa. As casas e essa. O pulo aqui praticamente eu não sei o que é. Eu acho que eu quero comprar um pet, gente. Quero comprar um pet. Olha isso. Mas esses aqui são tão caros. Que misericórdia. Ai, gente. Quero comprar um pet. Quero comprar um pet. Que é esse? Tá. Pode fechar um. Olha, gente. Esse daqui. Ai, eu queria ver se não. Olha, fecha. Olha esses. Olha esses. O pet é bonito. Não. Não tem negócio pra eles. Acho que eu vou comprar. Acho que eu vou comprar desse daqui, gente. As probabilidades são desse quarto. Eu quero muito ganhar esse gato preto. Esse gato é a gel livre. Ou esse é o xolote zumbi. Quero muito. Eu vou comprar. Vou gastar minhas gemas. Ai, meu Deus. Não acredito que eu gastei. Não acredito. Quanto eu tô agora? 62 gemas. Nossa. Minha nossa. Minha nossa. Aí, ok. Aí, aqui, ó. Você vai pra cá. E tem esse negócio de robôzinho aqui. Que praticamente eu tenho que comprar. Tem uma pizzaria pra você. Pera aí, gente. Tá bom. Tem uma pizzaria aqui pra você jogar, gente. No jogo. Tem aqui o cabeleleiro. Você pode mudar seus rostos. Seus cabelos. Enfim. Esses negócios aqui, gente. São pra você pular mais. Ó. Dá um pulo bem mais alto. Mais ou tudo que esse, tá? Aí, aqui tem a decorações. Aqui tem caixas. Onde você pode, sei lá, comprar também. Só que com dinheiro de jogo. Não dinheiro de vida real mesmo. Aí, aqui, ó. Esse daqui é onde você compra pet. Você compra seu negócio de pet. Comprar os negócios pro pet, no caso. Aí, aqui é tipo uma praça. Tá? Era bem mais melhor. Eu acho que vocês já mudaram, gente. Não. Se mudaram, eu não perdoo. Pera aí, caixa de dinheiro. Não perdoo. Aí, aqui tem um negócio de entrar em outro mundo. Só que eu não vou entrar. Aí, aqui tem uma praia, gente. Aqui tem negócios onde você pode comprar as coisas quando você tá na praia, gente. Várias coisas. Aí, tem a escola. Tem aqui esse paredão pra você dançar. Tem a roda gigante que você pode ir, tá? Aí, aqui tem mais jogos pra você ganhar dinheiro. Ali, ali também tem um robôzão grande que tem vários jogos que você também pode ganhar dinheiro jogando. Não dinheiro pra virar real, tá, gente? Dinheiro no jogo. Aí, tipo... É isso, gente. É isso. Pikachu, praticamente é isso. Acho que no próximo vídeo de Pikachu, eu acho que eu vou fazer a minha cara. Bom, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveitem muito porque esse vídeo foi muito legal. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Amo vocês. E deixe seu like. E tchau, bye-bye.